O posto hormonal pode complicar a sua vida. Presta atenção, existem outras opções que são melhores. Não é que você vai ficar com o seu teste no chão e você vai se tornar um cara sem força de vontade de fazer. Não, não é isso não. Existem outros formatos, eu sei. Eu tenho 60 anos de idade. Já falei pra vocês que eu faço de tudo, como um moleque de 20. Esses são fatos. Agora, se você desconhece os fatos, aí a história é outra. Se você não sabe as opções, aí a história é outra. Se o seu médico não tem o conhecimento necessário de 2024 pra colocar você no caminho correto, você vai ficar parecendo aqueles burricos aí no Nordeste do Brasil que o pessoal coloca aquelas vendinhas do lado pra enxergar só aquele caminho. E ele não sabe ir pra outro lugar, porque aquele na cabeça dele, por falta de qualquer outro tipo de conhecimento, é o único caminho que ele pode ir. Olá pessoal, cá estamos nós. Eu quero dizer pra vocês duas coisas. E-book de longevidade. Pra você saber como é que ficou assim com 60 anos de idade. E o nosso novo e-book de peptídeos, que você vai amar. Com toda a minha experiência e como eu uso tudo isso pra me deixar cada dia mais novo, em vez de cada dia mais velho. Pois é, não perca. Dá uma clicada aqui no link e vai checar. É isso aí. Bom pessoal, cá estamos nós, brujos e brujas da luz. Que a paz e a energia do universo esteja com vocês sempre. E estará com vocês se vocês praticarem o corretismo e fizerem as coisas da forma adequada. Ninguém e nada, ninguém e nada irá tocar vocês. Fato. Existem pessoas aí fora que esquecem isso. Existem pessoas aí fora que acham que porque você não revida, porque você não faz na hora aquilo que outros fariam, que eventualmente as coisas não vão ficar pretas pra quem está fazendo. Tem pessoas aí fora que são arrogantes. E outras são mesquinhas, de coração. E outras ainda são mercenárias. Mercenárias. Se apresentam como uma coisa e são outra. Existem todos os tipos de pessoas aí fora que vêm vestidos em casca de ovelha, de coração de lobo. Cabe a você gerar o conhecimento necessário pra ter o discernimento, primeira coisa. Segundo, ter o corretismo ao seu lado. Porque, meu amigo, minha amiga, eu vou contar uma coisa pra vocês. Se você for uma força do universo, se você tiver ao seu lado a força e a energia do universo, se você praticar o corretismo, pessoas que esquecem da origem deles, pessoas que esquecem de onde vieram e por que estão onde estão, pessoas que se tornam arrogantes achando que controlam o minuto da respiração, tem surpresas desagradáveis. Você sabe, nós como humanos não conseguimos controlar nada. Nada. Você não pode garantir que você vai respirar mais um segundo. Você pode cair morto. Pena, já era. Às vezes uma pessoa que você ama se torna muito doente. Às vezes uma mera dor de cabeça que não vai embora. Que possibilita a vocês trabalhar. Uma mera dor de cabeça pode destruir a sua vida. Uma mera dor de cabeça que não vai embora nem com remédio. Nós não somos nada, mas só o grão de areia no tempo e no espaço. Quando você olhar no espelho e você achar que você é alguma coisa, lembre-se, você não é nada. Just dust in the wind. Se você nunca ouviu essa música, entre lá no YouTube e escreve Dust in the Wind. Ok? Somos nada. Lembre-se disso. Galera, o negócio é o seguinte. Eu fiz um vídeo anteriormente que está, acho que, uns 150 mil visualizações em pouco tempo sobre ficar gigante monstro com arroz e feijão. e a verdade é que você pode. E nesse vídeo, vou colocar o link aqui pra vocês, se vocês não viram ainda. Pare e veja o vídeo. Você vai passar comigo, junto comigo, uma explicação especial sobre como as coisas funcionam no seu corpo. esse vídeo aqui é um preâmbulo para o meu próximo vídeo, amanhã, sobre um estudo que está abalando os anais científicos daqueles que são prominentes, propulsores, de que você precisa suplementar. A má notícia é que eles estão errados. E o estudo diz o seguinte, alcançando ótimo, não estou traduzindo aqui diretamente o estudo, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então, perdoem a minha tradução, mas diz o seguinte, alcançando ótima ou melhor possível proteína, remodelação de proteína pós exercício em atividades físicas, obviamente, através do consumo de que? De alimentos. Alimentos, nosso planeta. Fantástico, fantástico o estudo. Vai ser um vídeo amanhã sobre isso. E o título desse vídeo já é um preâmbulo e uma sequência do Fique Monstro com Arroz e Feijão para o Fique Monstro com Aveia e Banana. Pois é. E o que acontece é o seguinte, eu já disse pra vocês que o trabalho principal de gerar síntese proteica no seu corpo e inicialmente antes de mais nada ou qualquer outra coisa que você fizer é na academia. Minha opinião pessoal procurou, blá blá blá. Sempre minha opinião pessoal, ok? Vou deixar isso marcado pelo vídeo. Então o que acontece? Se você se entope de droga, se você se entope de suplemento, adivinha? Nenhum dos dois vai te tornar campeão gigante. A não ser que você treme direito. Vou reverter o quadro, revertendo o quadro. Se você não fizer nada disso, não tomar suplemento e não se entope de droga, que realmente eu não recomendo drogas, né? Que eu não recomendo que você faça isso de forma alguma, porque eu já fiz tudo isso. Presta atenção, eu já fiz tudo isso, já fiz vários vídeos falando sobre isso e eu garanto pra você que você não precisa de nenhum tipo de almas de esteroides ou química adicional pra ficar gigante. Agora, se você vai subir no palco, o que eu não recomendo aqui no Brasil de forma alguma, ok? Porque não existe um retorno pra você de seu potinho de whey e muito sacrifício. Se você vai subir contra outros que estão tomando almas de esteroides, você precisa entupir o seu disso aí, beleza? Bom, galera, o negócio é o seguinte, seguindo em frente então com o nosso pensamento. Se você é uma pessoa que tem bom senso e a maioria de vocês aqui tem, 95% de vocês tem, os outros 5 vão e voltam, aquela frequência dos idiotas que ficam e vão. Você vai notar que em tudo que eu disse pra vocês até agora, uma coisa que eu sempre bato na tecla é longevidade. Agora, a longevidade ela é alcançada através de bom senso, não existe longevidade sem bom senso, não existe longevidade sem conhecimento, não existe longevidade sem aplicação desse conhecimento, ok? Ponto final, você pode não entender bosta nenhuma do que eu estou dizendo, aí é problema teu, mas o que eu estou dizendo é fato, ok? Bom, se você está à procura de um melhor corpo, não interessa em que ponto você está no seu desenvolvimento muscular, se você estiver fora de forma, se você não tiver forma alguma, ou seja, se você estiver acima do peso ou se você for uma pessoa extremamente magra, ou gordinha ou magra, vamos lá, a terminologia que não pode, seja lá o que for, o seu trabalho inicial começa em gerar síntese proteica na academia, você pode também gerar síntese proteica através de certos trabalhos aeróbicos, por que eu não faria isso? Porque o caminho mais rápido das pedras é gerar através do trabalho com peso, ok? Beleza, não precisa ser pesado, tá? Seguindo em frente, então, como é que você vai ficar grande, e muita gente não tem verba, comendo bananas que não tem proteína nenhuma e aveias que tem em média de 17 a 19% de proteína, ok? Aveia integral nesse ponto é um pouco mais alta em carga proteína, digamos aí 19%. Primeiro, nós vamos fundamentar o que a gente pensa sempre no que é dito por aí com relação a carga proteica em estúdio. E a maioria dos cientistas dizem que, eu discordo, que 2,2, 2,5 gramas por quilo de peso corpóreo é o suficiente. Isso quer dizer que se você pesa 80 quilos, você vai, em tese, ter que consumir, ok? Digamos aí 160 a 200 gramas de proteína por dia o que vai dentro. O que nos leva ao seguinte, se você consumir 100 gramas de aveia que custa nada na feira, vai na feira comprar um quilo de aveia dá 6 reais integral. O que que acontece? 100 gramas de aveia vai te dar, vamos arredondar, 20 gramas de proteína. 100 gramas de aveia com 20 gramas de proteína, ok? Você tem aí 20 gramas de proteína. Você pode fazer o seu iogurte em casa, se você quiser, você pode tomar o seu leite, se você quiser. Quando você come esse carinha aqui, tem em média banana prata grande, esse aqui é um pouco menor, 60 a 65 calorias de ótima qualidade. Então você tem calorias de ótima qualidade, 10 dessas dá 650 calorias, então você já sabe que você pode manipular a quantidade de bananas que você come em qualquer lugar que você encontra para adicionar as calorias que você precisa para crescer. Se você fizer caseína em casa, através do leite que você compra, eu ensino vocês a fazer isso, você tem uma carga proteica altíssima. E aí junto com a sua banana e a sua aveia, se você quiser comer bastante aveia para bater 100 gramas de carga proteica, pode ser também, você vai precisar de 500 gramas de aveia. Eu recomendo o balanço, mas você pode fazer isso. E se você comer, digamos, 20 dessas aqui, você vai ter em tese 1300 calorias. Agora, esse carinha aqui, ovos, ok? Se você adicionar três deles, você vai ter em média 19 gramas de proteína, junto com a sua aveia e a sua banana. se você comer seis deles, e você consegue comprar 360 ovos no atacadão por 80 reais, você vai ter mais ou menos 7.5 gramas de BCAA, ok? E 3 gramas, 3 gramas de leucina dentro desse BCAA vindo do seu ovo. Não é BCAA que você compra na loja de suplemento. Isso aqui vem da galinha, não é do pote. Então, o que acontece? Se você pegar a sua banana, você vai, bom, tudo bem, eu vou comer 20 bananas por dia, pum, 1300 calorias. Eu vou comer 300 gramas de aveia por dia, bastante água, porque aveia é fibra, fibra segura, etc, etc. Não estou recomendando você comer 300 gramas por dia, ok? Você vai ter aí a carga proteica adicional de 60 gramas de proteína. Você tem a sua caloria vindo da banana, a sua aveia você pode comer de qualquer jeito, inclusive você pode cozê-la no forno, no fogo, como se fosse um arroz, ele fica bacana também, tá? E você vai, você joga, digamos aí, vai 15 ovos, 15 ovos dentro da jogada, e você tem aí uma carga proteica perto de 150, 160 gramas. Jogou um leitinho, jogou um iogurte feito em casa, e você está ficando gigante, gigante com aveia e banana. A mesma, o mesmo princípio de bom senso é simplificar aquilo que acham que é complicado. Se você pegar na sua aveia, na sua banana, e você só comer aveia e banana, que eu não recomendo, você ainda assim vai crescer se você gerar síntese proteica na academia. O que acontece é, a síntese proteica do seu treino, junto com a carga proteica e as calorias e o carboidrato que você come durante o dia, geram um sistema anabólico e a única coisa que o seu músculo pode fazer é crescer, se você estiver treinando direito, sem se matar, sem pegar carga alta nem nada disso. Veja os meus vídeos sobre o assunto. O ponto da história sendo então, que muitos aí fora gostariam que você acreditasse que isso não é verdade. Muitos aí fora gostariam que você acreditasse que arroz e feijão não vai te deixar gigante, que banana com aveia não vai te deixar gigante. E se você juntar os dois vídeos você tem arroz, feijão, banana e aveia e aí você joga uns ovos, uma moela que não custa nada, R$8,00, R$7,00 o quilo e você começa a ter uma ideia de que você controla o futuro da sua massa muscular com pouca grana. Obviamente, se você quer mesmo uma coisa, você vai atrás daquilo que você quer. Você vai se informar e você vai buscar o que é seu. E o ponto dessa história aqui é sempre esse. Você é responsável pelas suas metas. E yes, você pode sim ficar grande com aveia e banana. Especialmente se você usar um pouquinho de bom senso adicionando algumas coisas a mais. Galera, o negócio é o seguinte, seja inteligente, tenha discernimento. Procurem sempre conhecimento na aula de Spau. Galera, Crab Power, a melhor creatina do mundo. AminoShot, se você estiver hipocalórico, aminoácidos incríveis. teste o melaton, aprenda sobre melatonina, é um hormônio fantástico, aprovado para você usar normalmente. Presta atenção, foca na sua meta e vai buscar o que é teu. Vai buscar, olho na meta, vai buscar o que é teu. Nada do Mumble Jumbo aí fora, do papapá, pipipi, do mistério, não existe mistério, existem somente verdades. E as verdades são essas. Você consegue ficar grande sim, com arroz, feijão, banana, aveia, ovos se você quiser, leite se você quiser, iogurte se você quiser, tudo em casa, tudo em casa. E amanhã tem um estudo provando que alimentos são melhores do que suplementos em todos os sentidos, inclusive densidade muscular. We're here just for you, pratiquem o bem, sejam corretos, esqueçam os idiotas, eles sempre estão por aí e livre-se se afaste do mal, pratiquem a sua energia positiva, porque de merda o mundo já está cheio. Nós estamos nós, eu vim aqui lembrar vocês dos vídeos que às vezes você quer ter nos corações buscar um coração de leão. E o cara que é mad tem que ficar irritado com você mesmo, buscar aquilo que é seu lá dentro de você, só com você. Vai atrás de suas metas. Never give up. Ever. Nunca. Oceans surge high, Música Música